Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo aqui diretamente da E3 2013 em Los Angeles, dessa vez para falar sobre Battlefield 4, um dos jogos mais aguardados do ano. A gente vai conversar inclusive com um produtor para trazer em primeira mão todas as novidades desse jogaço para você a partir de agora. Pois é, falou em Battlefield, vem logo na cabeça isso que você está vendo, gráficos lindos. Imagina então agora em Battlefield 4 o quanto os visuais estão ótimos. O que mais salta aos olhos no início é a evolução gráfica do jogo. A hora que você vê os vídeos, a hora que você vê um pouco do gameplay, vocês vão ter a oportunidade de mostrar um pouquinho, você percebe que tem uma evolução de qualidade da imagem que é bastante perceptível. E além dos visuais absurdos que você está vendo, tem ainda uma novidade agora. O nível de destruição do cenário está em uma escala bem maior. A destruição é um grande foco para nós, nós queríamos adicionar muito, muito mais do que o BF3. A mapa que estamos jogando aqui, o Siege do Shanghai, tem bastante destruição nisso. E também tem o Skyscraper colapsando e mudando a mapa depois que está chegando. Então é um grande foco para nós. Bom, mas um dos pontos mais fortes de Battlefield é o multiplayer, né? Bom, felizmente nesse ponto a gente também tem ótimas novidades. Primeiro de tudo, nós estamos trazendo 64 jogadores em consoles de next-gen, o que é bastante legal, é divertido, e eu vou trazendo 60 FPS em consoles de next-gen. Então, finalmente, você vai ter essa experiência completa, que tem 64 jogadores, que tem 64 jogadores, sabe, que estão lutando juntos e tem várias lutas. A segunda coisa é que nós trazemos o Commander Mode. Então, isso é algo que os fãs estão pedindo por há muito tempo. Então, o Commander Mode é basicamente, onde dois jogadores, que tem o papel do Commander para cada um time, e então você pode enviar ordem para a sua equipe, para que eles possam tomar objetivos. Quando eles tomam objetivos, o Commander tem acesso a mais associações, para que ele possa, sabe, desploiar missões cruzadas ou a armação, ou coisas assim. Então, basicamente, se você ajuda o Commander, o Commander ajuda você. E, claro, você tem o outro Commander tentando lutar, então você tem um jogo de chess entre esses dois Commander. E, claro, você vai poder levar o Commander com você no tablet, onde você vai, então você pode levar isso no bus, ou onde você quiser, e ser parte da experiência completa do Battlefield, mesmo que você não está em casa. Tá aí, esse é o Battlefield 4. Ele vai sair em outubro para Xbox 360, PC e Playstation 3. Depois, ele também vai ser lançado para o Playstation 4 e Xbox One. E no Brasil, será que vem alguma coisa boa por aí? A data do Brasil a gente vai divulgar ainda em julho, e vai ter alguma coisa exclusiva para o Brasil também. Acho que vocês têm que ficar aguardando um pouquinho. Logo, logo a gente vai falar o que é de bom para o Brasil. E esse foi o Battlefield 4 para vocês aqui no meu canal. Espero que você tenha gostado dessa super prévia aí do jogo. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação, assim você ajuda demais. E também se inscreve aqui no meu canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Até mais então e tchau. E aí